Olá pessoal, tudo bem? Meu esposo acabou de chegar do serviço, aí ele ganhou hoje essa cesta aqui, ó, não abria ainda e vou mostrar pra vocês o que chegou, o que veio nela, né? Vou abrir aqui. Aqui tá escrito surpresa, porque geralmente nas caixas de cesta de Natal vem escrito o que vem, né? Vem os itens e aqui não tá. Tá escrito surpresa, então vamos ver qual é a sua surpresa. Deixa eu abrir aqui o plástico. Esse aqui, ó, é uma sacolinha que vem. O ano passado meu esposo já ganhou uma dessa. Essa sacolinha é a pra lá, pra fazer compra no supermercado. Vamos ver o que eu faço pra tirar. Ai, peraí que tá colada. Vou cortar aqui com a faca. Pronto, bora lá. Nossa, tá difícil, eu tenho de abrir. Peraí, peraí. Minha filha tá gravando pra mim, aí ela riu. Nossa, eu não tô conseguindo isso aqui, não. Peraí, vou cortar aqui primeiro. Depois eu tiro. Pronto. Assim fica melhor. Bem aqui em cima, de cara, ó, tem esse panetone, tome. O fabricante desse panetone aqui é o mesmo do balduco. É muito gostoso, ó. Ele é bem umidinho, tem bastante fruta. Gostei. Veio uma champanhe prata cristal. Nós não bebemos, né, mas já que veio aqui, a gente vai doar pra ver. Veio um salgadinho. Assado. Da marca Seleção, não conheço. Veio esse, é tipo um bis, ó. Só que é dessa marca aqui, Vitarela. Chocolate, achocolatado. Risque. Essa bolachinha Visconti, de chocolate. Minha filha gostou. Ela gosta de biscoito de chocolate. Veio esse aqui, da Bela Vista. É um biscoitinho salgado. Amendoim sem pele. Da marca Vovó Augusta. Pudim de chocolate. Hum. Da mesma marca, ó, Vovó Augusta. Veio um pacotinho de bala. Balas sortidas, ó. Bala de café, de leite. Uva passa. Maionese. Estela Doro. Azeitona. Campo Belo. Torrone. Bem pequenininho, ó. Antigamente vinha aquele grandão, né? Agora vem esse pequenininho aqui. Mas tá bom, né? Um suco sabor goiaba. Uma gelatina sol. Sabor framboesa. E uma massa de bolo de coco. Vovó Augusta. Da mesma marca daquele outro lá. Da... Do pudim. E acabou. Agora eu tô sem tirar, ó. Aqui a caixa vazia, né? Até aqui escrito aqui que ela é pequena. E, ó. Aqui a sacola. Dá pra ir no supermercado. Dá pra ir na feira, ó. Muito bonita. Escrito Armazém Nacional. Bonita a sacolinha. Eu vou guardar aqui. Quando eu for no mercado, eu... Eu levo ela. Muito boa. E é isso, meninas. O que vem, na sexta, é o meu esposo, ó. É só da gente... Ganhar, né? A gente já deve agradecer a Deus. Porque... Tem muita firma que não dá nada, né? E... Graças a Deus, o patrão do meu esposo lembrou da família, né? Da família dos empregados dele, né? E mandou essa sexta aqui pra nós. Eu queria compartilhar com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.